Olá, amiga! Vandinha, esta é a Amy de Sinclair. Tá se sentindo bem? Você parece meio... pálida. Vandinha sempre parece meio morta. Ah, não entendi. Bem-vindo ao Pronto de Oferno, hein? Ah, não curte abraços. Tô alegreada. Por favor, me desculpe pela Vandinha. Ela é... Alérgica a cores. Uau, uau! O que acontece com você? Eu fico com urticaria a carne de escola dos meus ossos. O que é isso?